Qual a música? Coloca a mão. Oi gente, alô Curitiba. Nós estamos em São Paulo, gente. Olha essa chuvinha. Hoje o dia era pra ficar assim, ó. Debaixo de Docubertics. Pipoca. Tchananá. Tchananá. Tchananá, de novo. Coloca aí, Paulinha, nossa música. Tá preocupado com o que eu vou falar? Acho que essa é uma das minhas favoritas. Eu vou falar a verdade. Se antes de ter feito o que chamar de eu, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma alma na sua cabeça e falou... Beija minha boca. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa. De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa. De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí. Que a culpa é nossa. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa, de cê ter traído, de cê ter mentido. Cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí. Que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa. Gente, todo mundo comprando os ingressos, que bom. Paulinha, Gonçalves, um beijo. Vai ser um DVDzão, hein? Todo mundo empolgado. Volta ela, Paulinha, please. Vamos divulgar. Me ajuda a divulgar, galera. Vou chegar no dia do DVD, todo mundo cantando. Gente, olha esse friozinho. Paulinha, fala aí. Um friozinho desse... Filminho. Que filme, moça? Eu queria pegar minha coberta e dormir. Um filmezinho e um tchananãzinho. Um tchananãzinho é alguma coisa de... Ou de ser... Ah, é só comer mesmo. Ou de ser, né? Tchananã. Ela não entende dos Paranaui. Eu não sou pornográfica, não. Não sou, não. Sou inocente. Ela não entende dos Paranaui. Eu sou mais... Merda. Um bom bom carinhozinho. Um tchananãzinho. Um tchananãzinho. É. Olha esse aqui. Olha esse... Cadê minha blusa de Viva Closet? Tô fazendo nada pra vestir ela. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar. Eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar. Se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. O que é me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou... Beija minha boca. Se a culpa é nossa. Se você não quer sair. Como ruim da história. Então fala aí. Que a culpa é nossa. De ser ter traído. De ser devintido. De ser ser um bosta. Que a culpa é nossa. De ser traído. De ser devintido. De ser ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Aô, São Paulo! É hoje que rola um tchananá Qual a próxima música? Paulinha, posso pedir uma? Dez Corações É uma boa pedida Tati, manda um beijo A gente ama vocês Vai, bota o dedo Ai, é melhor Ai, não dou conta de hoje São seus olhos Sua boca Em você O que me atrai Oi, gente, é bom demais Você apaixona, sim Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você Na hora fico assim Como que tem dez corações Batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe Eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em teu colo E sinto a paz Olha, Daniel Eu sinto a paz São seus olhos Sua boca Em você O que me atrai Será seu beijo Que me deixa louco Ou o carinho Que você me faz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu amo pra você E vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você Na hora fico assim Como que tem dez corações Batendo dentro de mim Declare a sua viajou Não é? Dentro de mim É? Dentro de mim Você também Quando está longe Eu sei Mas eu gosto Mas é que ela está apaixonada Que me faz Quando está perto Deito em teu colo Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Acho que tem gente Que tem gente que diz que vai trabalhar E fica aqui na live Vou falar nada Vou fingir que não estou vendo Segura, segura Minha vida Minha vida e meu amor Ah não, essa música é minha Sou tão vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível eu esquecer Impossível esquecer Hoje eu encontrei no carro Hoje eu encontrei no carro São retratos São retratos, videotermes e postais É uma confissão Na capa de um se ver Essa música que eu canto Fiz aos prantos Com saudade de você Você vai ouvir Minha vida A minha é a outra Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Quero beber O mel de sua boca Como se fosse uma beira Rainha Quero escrever na areia Sua história Junto com a minha Em cada verso Traduzir as fibras Do meu sentimento Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado Só pensei Você há no instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser a pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca Ouvir o que te esquema Oh, vinhozão E se eu cair E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer Se eu morrer Que for A vida é sede Anormecer Você dizendo que te amo E te acolhar E te acolhar E te acolhar Estou apaixonado Paulinha Este amor é tão grande Eu estou aqui pra amar você Aquela do Zezé Estou apaixonado E só pensei Você há no instante Qual que é? Eu estou aqui pra amar você Como eu quero ser Aquela Eu estou aqui Dois avances Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Eu não sei Por que estou aqui Há uma chuva de certeza Sobre mim Eu não sei Se vou o meu coração Se me entrego De uma vez Nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto O seu toque Não me beija Por mais que eu te provo Ai, credo Quero segurar Não fecha não Que eu vou ouvir Lindo como o assunto O seu olhar Amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei Eu não sei Por que estou aqui Faça ver o seu olhar Pra desistir Eu não sei Por que insisto assim Tá na cara Você não nasceu pra mim Melhor a sua cara Vamos embora Porque ele está atrasado Vai lá Eu tenho que terminar Sem ter nada de volta Só um anjo Guardando a sua porta Claro como o céu não desperta É bonito como o assunto O seu olhar Forte como o sol Amanhecer João Bosco Coloca aquela Entrega o olho Alô, João Bosco Coloca uma música pra você João Bosco na minha live O futuro Já tá casado já, né? Não, essa daqui Tem que colocar pro João Bosco Já conversamos tanto Já rimos de tantas coisas Lembrando do passado Achamos tudo tão engraçado Viramos madrugadas Amanhecemos juntos Agora pensa e para Que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois O depois tá mudando de nome Pra virar o agora sem medo A coragem é um sonho e nome Mas chega o momento O que é o meu olhar Já entrega o ouro Dizendo que a hora de amar Vai bater em mim Vai ficar no herdeiro seu rosto A gente vai ver O mundo entrega o amor E o meu olhar João Bosco te amou Beijou Vamos passar pra sessão de fotos Agora Amor Madrugadas Amanhecemos juntos Agora pensa e para Que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois O depois tá mudando de nome Agora sem medo A coragem é um sobrenome Vai chegar O que o olhar Ai meu Deus É paixão demais Senhor Vai bater em mim O nervoso Entrega o ouro Beijo gente Trabalha, trabalha Um Deus Tchau Tchau Tchau